Yorkshire Terrier Comportamento e Temperamento A última informação é a muito importante. O temperamento é um dos pontos fortes do Yorkshire Terrier, pois esses são cães alegres, muito carinhosos, que têm muita energia e adoram brincar. Com isso, eles são ótimos para contato com crianças. É preciso apenas ter o cuidado para que as crianças não tentem agarrar o cão durante as brincadeiras. Ainda em relação ao comportamento, essa raça pode ser bem bagunceira e isso se deve principalmente ao instinto de caça. No entanto, isso pode ser facilmente contornado por meio de treinamento adequado realizado adequadamente desde os primeiros meses de vida do cão. A lealdade é mais uma marca da personalidade desse animal, visto que eles se tornam muito próximos aos seus tutores. Entretanto, de maneira geral não possuem a habilidade de proteção. Sendo assim, esse pequenino não pode ser usado como cão de guarda de maneira alguma. Apenas é preciso ter atenção em direcionar a energia do cão para a prática de atividades físicas e para brincadeiras para evitar que ele tenha comportamento. Os inadequados dilatirem em excesso.